E aí galera, isso aqui é o novo vídeo no canal dos Ambrosia Scof e do UltimaZone Vamos ver o que vai dar essa sala aqui galera Pratiquem enquanto podem, a gente vai mobilizar daqui a pouco Nossa, tenta pegar o helicóptero, achei que peguei, aperta assim Não dá pra pegar o helicóptero no ar, tem que cair nele Nossa, tá nem contando o time ainda, tempo, ah, valeu uma mão Nossa, errei Soldado inimigo a caminho Nossa, começou a nem contar o tempo, cara Tem 40, por que aguardando mais jogadores? Como assim ele pulou? Não vai começar não se ela bugou Guardando mais jogadores Olha lá E o Aderson inicia aqui já, cara Olha lá E aí E aí E aí E aí E aí Acho que eu morro Oxi Vou rir só pelo dano do negócio. O negócio da fumaça me mata, que brisa. Que coisa é que eu vou ficar aqui de cima. Que coisa é que eu vou ficar aqui de cima. Então acaba mesmo esse negócio? Nossa, o Zé vai pegar também. Soldado inimigo a caminho! Soldado inimigo a caminho! Soldado inimigo! Soldado inimigo a caminho! Soldado inimigo a caminho! Vocês estão tanto de costas! cya Contato! Soldado inimigo! Peguei um! O que é que você gostei de chegar lá? Não, agora estou na sala, não vou sair da sala. Já está convidando eu para jogar mais vozes para acabar. Desculpe, amiguinho, mas... Ah, calar aqui. Vero Royal. Vero Royal. Vero Royal. Entendido, contrato de busca por suprimentos. Enfim, os inimigos estão chegando na A.O. Atenção. Mudando a disposição. Caraca, eu vou ter que cair de embaixo. Apertem o cinto, deixem comigo. Alto da caçada derrubado, muito bem. Fiquei preso aqui, velho, que boda, velho, que boda, que boda que eu vim comprar aqui, alguém me ajuda, tio, sacou, tio, fiquei preso aqui, tio, alguém me ajuda, que merda, velho, tô malucu, velho, fiquei preso aqui, fui comprar a caixa e fiquei preso, mano, que porra, meu, como assim, velho, buguei na caixa. Não dá pra baixar, não dá pra pular, que bosta, mano. Vou jogar a caixa aqui, pega aí. Como é que ela não cai lá embaixo? Ah, vai que ela é embaixo pra foder, velho. Ótimo, fiquei preso aqui, velho. Ah, tô brincadeira, velho. Que droga. Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Não me ajuda? Não tem nem como me ajudar. Que bosta, mano. Ah, velho, jogo bugado, mano. Que raiva, velho. Que bosta. Ó, o cara passou por mim lá, ó. Inimigo ali, gente. Tem que matar os caras tudo aqui até o gás me matar, se ninguém me matar, né? Que bosta, mano. Tô cara ali, gente. Ali, ó, passou correndo. Nossa, eu comprei a caixa e não pode usar, beleza. Será que o jogo tá pouco lagado? Eu vou cair dessa sala, eu tô... Nossa, ninguém me viu aqui. Sei lá, eu tô bugado, tô lagado. Nossa, que vergonha de ter, velho. E agora? Tô jogando um ataque de inspeção em mim mesmo pra matar. Será que eu me mato? Tem um cara embaixo, mano. Ah, matei em mim, beleza. Foda-se. Eu marquei ele. Sai daqui, tio, mano. Jogando ataque de inspeção em mim mesmo, beleza. Me mata, não? Matar. Ninguém me mata aqui, velho. Tô ficando puto. Fiquei preso aqui, velho. Nossa, que jogo bugado. Tentei granada. Será que eu tô invisível aqui? O cara passou por mim, o cara tentou atirar em mim. Eu não consegui carregar. Beleza, não consegui carregar. Ah, tô morto. Tem que dar besta esse jogo. Ah, só se eu tirar, né? Beleza, gastei a bala. Podia deixar você matar, amiguinho, mas... É, vontade de matar a minha é maior. Vou ficar preso até o gás me matar. Que bota, mano. Velho, o certo é alguém me matar, eu aqui. Eu esqueci, podia ter deixado que eu voltava. Se eu esperar muito, eu vou acabar. Pera o time todo voltar. Só sobrou você. Só sobrou eu. Caraca, velho. Eu tô preso aqui. Eu nunca mais comi o negócio, mano. Velho. Velho. Não consigo sair, mano. Que bota. Vou quebrar o controle, mano. Solta eu, velho. Solta eu. Quero ir embora daqui, velho. Não tô preso em nada. Como assim? Aí! Consegui! Meu Deus, que bosta. Que escada que eu tô fazendo aqui em casa. Mas foi muita emoção. Nossa, eu tive que atirar no chão, cara. Nossa, a doze é tão boa. Você viu a doze? A doze salvou a minha vida, cara. Literalmente. Tô todo bugadão. Vou pegar a caixa de novo, cara. Pera aí. Rapaz, eu sou gelei, cara. Eu tô ficando desesperado. Já fiquei preso com o negócio aqui, velho. Como que pôs o negócio desse? Alguém quer dinheiro pra comprar alguma coisa? O que vocês querem comprar? A caixa de munição? Eu tô com o dinheiro aqui, hein? Tem alguém pra comprar, não? A caixa de munição. A caixa de munição. Podia ter esperado a... O que vocês querem comprar, galera? Não tem... Você não fala? Não dá pra comprar, né? Que esse dinheiro que vocês me deram. Então... Não sei o que vocês querem comprar. Ninguém falou nada. Fica difícil, né? Pega o dinheiro aí pra vocês. Vão vazar, galerinha. O que vocês tão fazendo aí, galera? Nossa, essa sala aqui tá meio estranha. Nossa, cara, lagou. Vocês querem munição? Joga. Nossa, essa safe não fecha? A safe deu aqui, cara. Eu vou subir lá pra cima, galera. Não, eu vou subir lá pra baixo. Beleza. Vou lá pra cima, galera. Nossa, que susto. Abra a porta desse jeito, meu, doido. Carro chegando. Marcando nova zona segura. Soltado, inimigo a caminho. Ação ativada. O custo das estações de compra foram ajustados. Nossa, tem balada. Soltado. Alguém. Não saia, tá? Denta pra ela. Tô indo. O custo das estações de compra foram ajustados. A alimentação acabou. Os britos voltaram ao normal. Colocando Claymore. Colocando Claymore. Movimentação. Eu atiro porque toda hora que eu vou atirar. Não confunde quem é amigo, quem é inimigo. Eu já tô atirando todo mundo. Ele tá aqui em cima. Muxa não, time. Segura um pouco, time. Nossa, tem 21 ainda, cara. Eu já tô atirando. Carro chegando. Marcando nova zona segura. Tô na mira dele. Pan de inimigo acima. Para velho, o cara me matou O círculo está se fechando RPG RPG O círculo está chegando na área, olho no céu Nossa Está louco que comprou assim agora? Nossa Eu joguei bem Nossa, fiquei preso cara Caraca Que raiva Que preso, sorte minha que eu tinha pegado a doze cara Fiquei preso na caixa, a caixa bugou Agora eu vou pegar essa caixa com medo Caraca, o negócio da caixa foi foda Fiquei preso na caixa Fiquei preso na caixa Fiquei preso na caixa Vai virar O negócio me perdeu O que porra que aconteceu isso velho? Menin muito me deixou puto Eu ainda matei o cara, podia deixar o cara matar ele mas Não quis morrer Não quis morrer Batiquem enquanto podem Batiquem enquanto podem Nossa, mano Vamos ver Vamos ver Caralho 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 Um Nossa, que mesmo, nossa, já era, e aí todos os tiros Vocês vão ver que eu estou puxando, olha a automática Vai cair todo mundo aí Bora Descer ali na construção mesmo? Ali é ruim, ali é ruim O avião está saindo aqui de cima Poxa, ainda velho Os caras caem com eles Tem que ter um escudo no chão, deve formar um pouco no sul O objetivo principal é matar todo mundo Beleza, não está ninguém aqui Aqui ó, o veneno ali ó Onde? Aqui ó Atenção para a hostiça O que o surubuja vai matar? O surubuja vai matar Ponto marcado Bata com a caixa dos bols Vamos para a caixa já, hein? Ah, eu tomei um latão Dois Lá de cima lá Apontando mais coberta Engalhe Está vindo aí por cima aí Tá, pela ali ó Tá, pela ali ó Está ali? No... Comprar a caixa. Tem um Sniper lá em cima. Debrei com o leite azul. Eu dropo o dinheiro aí para comprar o ataque e jogo um ataque lá em cima. Eu nem lembro quanto que é o ataque, acho que esse dia não vai dar não. Não dá não. O ataque é... 3500. Joga um dinheiro para mim alguém aí para me dar um ataque lá. Aqui, aqui. Marca aí. Quem que falou aqui, aqui? Aqui. Ah tá, beleza. O cara já parou de atirar já. Você quer que eu compre ataque ou não? Pode cobrar, meu. Derrubei. Matou ele? Nossa, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Onde? Não sei não. Tira um aí, tira ele aí. Está mostrando no mapa. Tem outro. Tem outro. Derrubei. Derrubei. Com a habilidade. Eu estou sem munição. Se alguém puder comprar a munição, eu estou sem munição. Eu tenho uma caixa aqui. Ah, vou usar, pera aí. Acho que é a munição. Vou usar aqui dentro, ó. Aqui, tem aqui, tem aqui. Não, mas essa aqui é mais munição, né? Essa aqui vem mais do que essa aí da caixa. Um completo todo. Não, não. Poderia até ter ocupado uma máscara. Está em cima, cara. No mesmo lugar. Lá em cima? Está no grupo em azul. 25 restants. Você está no bloco, 25. Muito bem. Tem certeza que eles estão lá? Eu vou jogar o ataque aé de lá em cima. Ó, caiu mais um lá Caiu um aqui perto, ó Ó É, beleza Urubou? Beleza Pra ali, ó Pra lá em cima Ó, tá vermelho, esses caras tão perto, hein Aham Estão com ghost? Eu tô? Não, putz, peguei classe errada, eu acho Não, tô com ghost Ó, sniper, sniper Lá em cima, lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Olha os caras lá embaixo, ó Tem um cara aqui nas suas costas, tio Tem um cara aqui, ó Cuidado, tio Lá em cima Lá em cima Caraca Lá em cima Derrubei, derrubei, derrubei Finalizei Ó Por que precisar Lá em cima Só agora Ei, tem nego que tá sem placa, hein, né Eu tô, só eu Aqui tem placa, aqui, ó Tem aí É, eu tô, já botei, eu tenho aqui Pega o sensor aí, ó Ó Pega aí, ó Pega aí, ó Eu tô cheio, eu tô cheio Tá vindo a safe, hein Cuida aí Uhum Pega aí pra cá, ó Vocês querem máscara, galera? Pega a máscara aqui, galera Máscara de gás aqui, ó Eu tô com máscara Eu tô com máscara Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Comprei aqui, ó Pega aqui Compre um vant, hein Compre um vant, hein Não dá Não dá Tem 1.400 aqui, ó Cadê, cadê Olha aí, liquidação Vai dar, vou comprar Pega a máscara Achou a máscara? Achei, achei Pega vant aqui Tem um monte de coisa que eu tô comprando aqui Pega aí, pega os bagulho Pega os bagulho Se tiver espaço, pega aí, pega aí Aí Peguei tudo Todo mundo pegou o vant Os bagulho e tudo Eu vou ter que subir, hein Peguei Vamos, vamos lá Aviso Aviso Ataque a eles Precisão a caminho Peguei em cima daquela torre, lá Ó Ó Mudando de posição Ó Ó Ó Tem cara aqui em cima Tá aqui, tá aqui, ó Aliás, uma zona segura Tá em cima Ah, tá em cima Tá em cima Tem louco que você tá subindo aí, descendo Desperto, desperto Tem cara ali naquela casa Tem cara ali naquela casa É, lá no telhado, lá em cima É, lá no telhado, lá em cima Cuidado que os caras podem estar de fantasma Fica esperto, hein Colocando Claymore Aviso, o vant sem combater É, lá no telhado É, lá no telhado Ó Ó Toma, filha da puta E a gente vai pra casa do lado É melhor Os caras já estão mais Ó Falei, derrubei Boa Da casa costa aí, time Quem tá aqui comigo Eu vou fechar a porta aqui Cuidado da casa costa Vamos pra casa Do lado Vamos ficar aqui Vamos pra lá então Com aquela ali Tem cara atirando a gente Fica de olho Vai dar a volta aí Fica de olho Colocando Claymore Os dois, cara Desceram? Tem dois ali Mas o cara vai finalizar eles É, matei Tem um ali dentro Olha que eu marquei ali Oh Aqui, aqui Embaixo, tá aqui embaixo Você tá no pop-siclo Traz a licença Caralho mano Caralho Ganhamos time, ai time Boa 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 Jogamos bem Quem quiser adicionar ai pra gente continuar jogando Adiciona ai Ai sim Vamos continuar, vamos continuar jogando Essa vai pro meu canal Vamos certinho Vamos certinho Boa 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 Caramba, é um Macedo, alguma coisa? É pessoas aleatórias que entram agora ou mesmo? É outros? Acho que é outros. Deixa eu ver. Eu nem lembro o nome, cara. Mais cedo, alguma coisa. Ah, um monte de nomes, junto. Acho que é o nome, né? Ah, o cara convidou aqui, beleza, valeu. Aí os caras convidaram. Aí eu tava procurando o nome, nem lembrava o nome de vocês, mano. Aí entrou. Aí fechou todo, fechou todo mundo. E não mudaram. Aí, vamos agora ou não? Vamos de novo. De novo. Outra entrou aí? Não, né? Entrou? Tá ali, ó? Não, entrou. Macia, classificadora, ale. Não. Isso, isso. Tem que fechou? Ah, não. Tem um cara convidando o Brad Costa, tá aqui no aparte? É, eu tô, eu tô aqui. Ah, tá chegando o convite aqui. Vou clicar aí. É. É que demora, né, às vezes, pra enviar o convite. Vamos ruxar os caras de novo. Procure um aquecimento de verdade. A gente vai começar a entrar. Ai, ai. Vamos. Vamos sair de novo lá, aquele lugar lá. Vocês que sabem, aquele lugar, é aberto pra caramba, aquele lugar ali, mas... Ganhamos. Olha, tem um cara só as costas aí, o Brad Costa. Aí você puleu. Será que dá pra ganhar de volta? Claro. Não, vamos juntos que dá. É, fazer. Fazer o mesmo jeito. É o seguinte, né, meu babo, se pegar esse bizu aí, não tinha pensado nesse também, né, Macia? Tem que comprar as máscaras mesmo, porque não adianta. Vai ter mais... É, comprar. É, se tiver dinheiro é comprar máscara, aproveitar a promoção ainda. Eu comprei um monte de coisa ali pra gente. Pois é, eu peguei do chão ali, taquei tudo lá em cima do Satak. Vai cair no meu lugar? Vamos, né? Ou se alguém tiver outro índice, aquele lugar ali também. Não, beleza. Só marca ali que eu não lembro disso. Marquei já. Vê no roião. 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 Vai ser foda ali, cara. Porque ali é muito aberto, né? Vai lá. Bora. Bora que dá, bora que dá. Pera da puta, cara. Pera que eu arranjou. Pera lá. Pera aí, piga. Tem um cara subindo aí. Nossa, tem um monte aí, sim. Mas eu vou sair daqui, velho. Vou pegar. Caralho. 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 Volta, volta, volta. Boa. Tenta manter vivo aí. Só mantém vivo aí. Tô tentando. É, voltando. É. Tem um cara aqui comigo no túnel. Que coisa que foda, velho. Olha, tem um cara aqui, ó. Dentro do túnel, cuidado aí. Cês, dentro do túnel. Vai chegar aí, ó. Vai chegar aí, você, aberto. Fica aí. Agarra. Segura um pouco aí. Fica aí. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Na próxima eu vou cair em um lugar mais nos cantos. É porque esse lugar é muito aberto. É. Acho que eu vou vim aqui nesse lugar aqui. Vamos indo pra lá. Não deixa eu ir primeiro que você ia morrer de boas. Caralho. Ah, peraí que eu caí aqui, mano. Ah, acho que eu não vi que tava caindo essa merda porque ia se largar a mão. Nossa, o que... Vocês estão aqui comigo ou não? Estão... Estão movendo? Estão movendo? Com a arma aí. Cuidado. Olha o cara tirando isso aí, ó. Ah, não acredito, cara. Tô curto aí, ó, velho. Segura aí. Tô curto aí, velho. Segura aí o último pacificadores. Ou... Macedo. Esconde aí. Saúde aí. E aí. Se... Pô, não tem arma, cara? Isso que é foda, velho. Olha os snipers na frente. Tem um monte aqui, nossa! Tem um monte, nossa! Tem um monte! Tem três, dois tiros aí. Um batei, grata! Vou cair na caixa lá. É! Tem que tentar... Nossa! Tem cara lá! Vamos lá! Tem gente aí? Tem! Eu vejo subindo! Pegar a roda! Calma aí! Tem um cara em cima aí! Eu vejo subindo! Ah! Vou tentar ali! Eu vou tentar também, mas eu vim por baixo primeiro! Vem pra cá! Cuidado que de helicóptero chama muita atenção! Tem um cara aqui na caixa aqui, ó! Olha o bocinho aqui! Olha o bocinho aqui! Em cima da caixa aqui, ó! Eu tô ensinando esse telhado aqui, ó! Nossa! Eu tô aqui embaixo! Ninguém vai me salvar! Não! O cara matou! Morreu? Morri! Tem um cara aí dentro da... Escondido na caixinha! Em cima da caixa aí no... Coisa aí dentro da prisão! Doze metros à esquerda aqui! E aí dentro do túnel aí! Tá aí dentro do túnel aí! E aí dentro do túnel! Tem munição aí! Timo é um tanque! Cara! Tamos lá no tanque! Tá! Tá de gosto que tá! Tem munição aí! O urn! Tem! O urn! O urn! O urn! Tinha! O urn! O urn! Ah, derrubei um carro. Calma, aqui, 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 aqui. Tá em cima ainda? Não, em cima? Não, tô embaixo. Eu tô do outro lado lá. Cuida do esquerdo. Posso ter. Pô, filha da puta. Oba! Tô quase sem munição, meu. Quase sem munição. Tá sozinho? Sim. As costas. Muita gente? Muita gente? Tava de blindagem, velho. Quem quer aqui? Eu tenho uma aqui sobrando. Onde é que está? Tô aqui em cima na escada aqui. Aqui é. Tá bom pra nós? Tá. Tem um cara aqui, ó. Lá embaixo. Desceu. Tem um cara embaixo aqui, ó. Ae. Tô. Tô! Viu? Sim. Aqui. Vai entrar aqui. Vão entrar, 12 metros Passaram Ou estão em cima Do, 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 do coisa Ah, ô meu E eu me dar lança? Ali, ali o cara aqui É, eu do Peguei Boa Um ataque Ataque de dispersão Ataque de milheiros Ataque de milheiros Aliado em milheiros Ó, tem dois Um aqui, ó Tô vendo se acha blindagem, cara Tô precisando de blindagem Meu, meu, o controle tá se virando sozinho Ah, que merda Temuldade é foda aqui em cima aí, tá aí pra vocês Escada de cima aí, quem tá na parte de cima Aquela escadinha aí Ou a rampinha, a escada Não sei Agora fica assistindo, velho Tem três Tem, cuidado Tá aí Tô ouvindo só um Mas pode ser os outros aí Ele tava escondidinho, deve estar escondidinho Ninguém canta aí Vá Nossa, vocês tão lendo o circo Ah, que tá cheio de cara Não, cuidado que vocês vão ter que sair daí Nossa, tudo vai ser saído Nossa, tem cinco times Nossa, tem cinco times Oh, que gol Peguei na sua frente Vai ficar preso aí Quem tá em cima Puta de pariu Merda, cara Tá colocando colete bem na hora Tá Ih, ferrou Mas tá bom, jogou bem Sem mira, velho Jogou bem Jogou bem Tá bom, tá louco Já puxa já Tá bom, tá bom Porra, a boboa tá uma bosta Já puxa Já dá pra ter puxado já, gente Tem que esperar É só apertar start Aí sair do jogo Vai jogar novamente? Sim Puxa a outra Não parou? Não parou? Alô Alô Opa Alô 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 Quem é que parou aí? Ah, ninguém Eu tô aqui Eu tô aqui Não saiu Quem que saiu? Não Achei Apareceu um que tinha saído aqui Mas não saiu ninguém A porra da máscara Buga, velho Quando termina o gás Sai do gás Ela não sai Então, galera Esse é o meu vídeo aí De Coffee do Itwise Onde quem gostou Deixa seu like Compartilha com os amigos Se inscreve no canal Quem não for inscrito Valeu, falou é nóis Até o próximo vídeo Eu vou lá